Fala pessoal, tudo belezinha? Aqui é Edgar Gomes, quando você já conhece, médico veterinário Estou aqui na ONG Toca Seguro, uma ONG aqui do Distrito Federal Uma ONG muito séria, por sinal, gosto muito daqui Faço trabalho voluntário, faço acupuntura aqui nos cães, mocha Essa daqui é a Márcia, ela fica tremendo, ó Toda hora, essa aqui é a sequela de sinomose E a acupuntura, a mocha ajuda a aliviar essas sequelas A Márciazinha, eu vi ela, filhotinha Eu tinha quase certeza que ela ia morrer Ela estava muito mal Graças a Deus, o pessoal da ONG conseguiu aqui salvar Eu também fiz acupuntura nela E ela está bem melhor, brincando hoje e tal Bem legal Aí galera, olha o que eu estou fazendo aqui, ó Esse daqui é o bastão de mocha Que é um bastão de carvão de artemísia, né? E ele fica em brasa Até soprar aqui, ó E fica bem laranjado Acho que talvez na filmagem dê para ver direito Mas ele fica realmente em brasa Fica super quente E ele serve para estimular os pontos de acupuntura também com calor A gente aproxima a mocha do ponto e estimula ali Galera, quero deixar uma mensagem aqui para vocês Que é a seguinte Ajude ONGs na sua cidade ONGs de resgate de cães e gatos Você pode ajudar indo lá um dia por semana Como eu venho aqui na ONG Toca Segura Você pode ajudar doando um jornal Doando medicamento que sobrou do seu cachorro Do seu gato Que terminou o tratamento e sobrou medicamento Eles aceitam Doando produto de limpeza Doando jornal velho Jornal velho é útil Nas ONGs, né? Para limpeza Você pode doar também um valor financeiro Procure uma ONG na sua cidade e ajude Eles precisam muito Você pode fazer a diferença na vida de vários cães E gatos também Galera, outra coisa Desejar para vocês um feliz 2021 Foi maravilhoso estar com vocês durante esse ano Muito obrigado por acompanharem o canal Por compartilharem os vídeos Por deixarem comentários também nos vídeos Então eu desejo para vocês Um excelente 2021 Um excelente ano para todos nós Cheio de alegria, felicidade De saúde para a gente E para os nossos cães Tá bom? Um grande abraço Tchau, tchau